Um dia eu vou voltar Eu volto qualquer dia Aqui plantei amigos Aqui plantei poesia Carrego na lembrança O aroma da cidade Não vou levar saudade Só levo a alegria Eu só falei de amor Eu só falei de vida Do amor de Jesus Cristo Se Deus quiser eu volto Vou voltar se Deus quiser Se Deus quiser eu volto Vou voltar se Deus quiser Se Deus quiser eu volto Se Deus quiser eu volto Se Deus quiser eu volto